Deputado Mariano Assaname e Sabino, a questão dele, o sininho é intervenção e a plenária do Parlamento Nacional. A Assaname é até que o governo tem que buscar a solução para a cidade de Timor-Oansira, para a estrangeira de o serviço de Timor-Leste e a campo de trabalho para a jovem Sira. A viagem é a viagem, a viagem é a viagem, a viagem é a viagem, e 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 a viagem é a viagem, Apoio para a escola e o serviço para a Irlanda e a Inglaterra.